galera veja só acabei de chegar do treino intervalado e nesse treino eu fiz um vídeo sobre um aplicativo que é interval timer encontro no playstop para baixar e é um aplicativo interessante que eu uso para fazer meus treinos intervalados e nesse treino vou mostrar a vocês como é que funciona então antes de tudo se você gostou dá o gostei se inscreve no canal que vem dicas aí é compartilha e esse aplicativo serve para quem não tem estrava para quem não tem o garmin para quem não tem algum aparelho para monitorar o seu treinamento então ele vai ser intervalado tem um sinal tem uns bipsinho bacana para avisar você programa tudo certinho então é uma alternativa só baixar aplicativo no celular e aproveitar e bons treinos valeu abraço pois é galera agora eu vou mostrar pra vocês aqui sobre o interval time né que é o aplicativo para você fazer tênis intervalados então eu vou mostrar para vocês aqui essa aqui é a minha planilha de treino de hoje né quarta-feira que é essa aqui ó 20 minutos de aquecimento já fiz agora vou fazer os estímulos que é um minuto na marcha leve com a cadência alta e três minutos de zona 2 de intervalo e um minuto de marcha pesada depois mais 3 de zona 2 então e aí depois vai vir três vezes 10 minutos intervalo de 10 a cada entre os dois tiros entre os tiros de 10 minutos que vai ser o treino principal beleza então vamos lá esse aplicativo aqui ó intervalo certo é esse aqui ó aplicativo que vai ser baixado que vocês vão baixar intervalo aí você clica aqui como vai ser é de um minuto é 27 né e é dois tiros do dois intervalos então de um minuto no caso vai ser de um minuto eu vou baixar aqui ó se quiser você baixa aqui que você bate ao minuto aqui segundos certo então vamos lá que eu vou baixar aqui ou se quiser você clica no meio dele e aí você já coloca já 01 e aqui você já vem bota 00 mais rápido e aqui você bota o seu intervalo intervalo de três minutos certo prontinho vai aqui só me colocar aqui e aí quando você for fazer o treino sobre aqui na bike e agora vai ser de um minuto né de marcha leve intensidade alta então ele vai dar um vídeo sonoro certo dois três um já aí eu vou eu vou falar que ele já tá pegando então acompanha aí aí é 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 E aí, você observa que vai mudar lá em segundo número do Explore e vai poder falar agora em 3 minutos, como eu programei, beleza? É isso aí, bons treinos, aproveita, abraço, vou só finalizar o vídeo Abraço, fui, dá o likezão aí, esquece não, compartilha com os amigos E aproveita aí, em breve, para sair mais ricas aí de Strava, de algum aplicativo, de alguma solução que nós possamos ter para poder fazer nosso pedal, nosso treino Abração, fui Espera, esse aplicativo aí, eu vi no Bike Drive do Guilherme onde ele explica lá que o Cadim passou para ele e tal Como acredito que nós temos públicos diferentes, ele é lá de São Paulo e tal As pessoas, e também eu estou aqui mais para o Norte, Nordeste E aí, ninguém sabe se todos os inscritos do meu canal também é inscrito no dele E se os deles não é inscrito no meu, então aproveita aí que é inscrito no meu e inscreve no meu também Então, eu quero dar os créditos, eu vou deixar o link aí, eu até marquei como gostei Eu vou deixar o link do vídeo dele, tá certo? Tem que dar os créditos a quem merece, né? Então, valeu e fui!